Como desenhar um guaxinim? Comece fazendo esse círculo oval ele deixado. Faça agora os bracinhos, dois, faça esse tracinho no meio e faça essa parte do corpo. Faça essa outra fazendo essa curva. Pronto, agora faça o nariz, faça agora a parte da orelha, um triângulo, faça outra. Faça essa parte do olho, tipo oval, diagonal, pronto. Faça agora os pontinhos no meio, faça essa parte da boca puxando um traço. Faça esse detalhe do corpo dele, faça também esse outro no meio da orelha, outra menor. Faça esse tracinho nas patinhas dele, faça agora o rabo meio grossinho e faça vários riscos. Pronto, tá feito.